Gurizada, o negócio é o seguinte, onde Mano Menezes poderá chegar com este time do Inter? Até onde ele é possível que ele avance tanto na Copa Sul-Americana quanto no Campeonato Brasileiro? Pois a gente vai falar sobre isso neste meu vídeo, que tem a força da KTO, e na largada eu já coloco para todos vocês aqui o cupom promocional. MENEGET, é o teu cupom lá na KTO, cupom que te entrega um bônus, uma reaplicação de 20% em cima do teu primeiro depósito. O link, que é um atalho para que todos vocês se inscrevam na KTO.com, está no primeiro comentário deste meu vídeo. Clica lá, bota o cupom MENEGET, ganha 20% e sai a te divertir na KTO. Atenção, a KTO não tem aplicativo, é KTO.com, mas tu vai direto no link, está lá no primeiro comentário, cupom é MENEGET e te diverte na KTO. Eu estou rodando a vinheta e na volta a gente fala do limite que Mano Menezes terá com este time do Inter. É possível disputar o título do Campeonato Brasileiro e na Copa Sul-Americana. É a pergunta que eu mais tenho escutado nas ruas de Porto Alegre, no interior do Rio Grande do Sul, na Serra, onde estive neste final de semana, ou especialmente nas minhas redes sociais. MENEGAS, qual é o limite do Inter agora com o Mano Menezes? Esta é a questão. Antes de seguir adiante, reforço o convite pela inscrição de todos vocês aqui no canal do MENEGAS. Todo mundo inscrito, like ajuda, se tu gostar do meu conteúdo, pode até não concordar, mas gostou, te fez refletir, deixa aí o teu like, todo mundo bem-vindo nos comentários, e é claro, inscrição acima de tudo. Quer saber dos novos conteúdos? Ativa as notificações ali no sininho. Aqui neste cantinho, está aqui o meu Instagram, Meneghete Jornalista. Faço o convite para que vocês todos me acompanhem lá também no meu Insta. Tem os meus assados, tem bastidores aqui do meu canal do YouTube, algumas dificuldades que eu tenho, tem dos donos da bola, tem informação também, as minhas viagens. Vamos estreitar esse relacionamento no meu Insta, Meneghete Jornalista. Pois bem, observem a tabela do Campeonato Brasileiro após três rodadas. O líder é o Santos, não vai ficar ali. O Santos não tem time nem para ficar ali por muito tempo, e nem para disputar a parte de cima da tabela. O Cuiabá é o quarto colocado, não vai ficar ali. Foi bem contra o Juventude, ganhou no Jacone no final de semana, mas está fora do lugar. O Internacional é o quinto colocado, seis pontos. Uma campanha interessante, observem, o Inter jogou dois jogos fora de casa, contra o poderoso Atlético Mineiro, que deu uma vacilada contra o Curitiba, e agora contra o Fluminense a estreia de Mano Menezes. E ganhou em casa naquele jogo de superação, despedida do Dalle, ganhou em casa seis pontos e nove, uma boa arrancada. O Internacional terá agora três jogos, e aí se inverte. Vai jogar duas em casa e uma fora. Domingo pega o Havaí no Beira Rio, depois no outro domingo, dia 8 de maio, o Juventude em Caxias, jogo local, tem uma certa rivalidade regional, regional, é um enfrentamento regional, mas contra o Juventude, que eu acho que é candidato ao rebaixamento. E depois, no domingo, dia 15 de maio, um jogo emblemático contra o Corinthians, no estádio Beira Rio. E aí, com seis jogos, a gente vai poder entender a que o Inter se dispõe, que briga é do Internacional. Mas tem um fato relevante. Até o Mano Menezes chegar, eu tinha a expectativa de um Internacional lutando do décimo para baixo. Lutando para, quem sabe, permanecer na primeira divisão do futebol brasileiro. A chegada do Mano Menezes, e a mudança que a direção fez no departamento de futebol, entregando as chaves do vestiário para o diretor técnico Paulo Autuori, para o treinador Mano Menezes, e tendo um papel, ainda que secundário, mas relevante, do diretor executivo William Thomas, que fez um bom trabalho no Atlético Paranaense, mas com quatro meses no Havaí, não vinha lá muito bem, teve rejeição da torcida, foi muito contestado, mas será uma figura muito mais da burocracia do que conceitual do futebol, que está entregue a Autuori e a Mano Menezes, o Inter conseguiu reverter essa expectativa. A chegada do Mano, a gente observa, ela transformou o ambiente no estádio Meira Rio, que era de pressão, num ambiente agora saudável, e aí ele começa com vitória. Ora, se o Mano tiver um resultado positivo nesta terça-feira, amanhã, pela Copa Sul-Americana contra o Independiente Medellín, jogo fora de casa na Colômbia, ele reforça ainda mais a expectativa, ainda que o empate seja um resultado minimamente aceitável desse jogo, eu já falo mais de Copa Sul-Americana. Mas respondendo diretamente à pergunta a qual esse vídeo se propõe, o Internacional, na minha compreensão, passa agora, com o Mano Menezes, a lutar no primeiro pelotão, na primeira página do Campeonato Brasileiro, ou seja, entre os dez, com boas possibilidades de efetivamente competir por uma vaga à próxima Libertadores da América, o que antes do campeonato eu não conseguiria imaginar. disputa do título, acho muito improvável, não acho impossível, mas acho bem improvável e não acho que esta seja a realidade do Internacional, a não ser que o Mano encaixe muito bem esse time e que essas apostas, numa mostragem pequena, eles estão dando um bom resultado, confirme, o Alemão está indo muito bem, o Carlos Depena fez um baita jogo no Maracanã, o Wanderson, ainda desembocante em ritmo, também entrou bem, então se essas apostas começarem a confirmar e o Mano encaixar esse time, aí o céu é o limite. Agora, na realidade, o Inter briga para estar entre os dez, primeira página do campeonato brasileiro, com boas possibilidades de efetivamente disputar uma vaga à próxima Libertadores da América, o que antes da competição iniciar não se imaginava. Na Copa Sul-Americana é um torneio, o Inter não está na posição confortável, mas também não está longe de se classificar, e eu lembro, dos quatro, apenas um vai adiante, os outros três serão eliminados, o Inter teria que vencer o jogo desta terça na Colômbia contra o Independiente e Medellín. Empatar obrigará o Internacional a três vitórias contra o Guairenha na outra quinta-feira, dia 5 de maio, fora de casa no Paraguai, contra o próprio, e principalmente esse jogo contra o próprio Independiente e Medellín, 17 de maio, teria que obrigatoriamente vencer esse jogo, e depois o dia 24 de maio, um jogo mais fácil, última rodada, contra o 9 de outubro no Beira Rio. Se o Inter empatar, tem que vencer esses três jogos. Se o Inter ganhar, poderá aí talvez ter um tropeço, empatezinho contra o Guairenha, embora seja desnecessário, né, projetar um empate. Bom, passada a primeira fase, aí é mata-mata, fase traiçoeira, mas não há um bicho papão, e o Internacional sim teria condições de chegar para disputar a final da Copa Sul-Americana. Ora, o Internacional chegando na final da Copa Sul-Americana e já garantindo previamente pelo Campeonato Brasileiro classificação na Libertadores, será um ótimo final de ano, um ótimo final de temporada, dado o começo, caindo fora na Copa do Brasil, perdendo o Campeonato Gaúcho, então dado o começo, seria um ótimo desfecho, não é o ideal, mas seria um desfecho minimamente interessante, ainda mais com a possibilidade da conquista de um título continental, nem que seja o da Sul-Americana. Mano Menezes reverteu uma expectativa, um prognóstico ruim que se teria do Internacional, o Inter vai para o primeiro pelotão e tem boas possibilidades, passando pela primeira fase de chegar bem mais longe na Copa Sul-Americana. Se inscrevam no meu canal, ativem as notificações, se gostarem dos meus vídeos, valendo aí o like, meu Insta, Meneghete Jornalista, todo mundo lá, Vão me acompanhar lá, tem muita coisa legal lá, tem informação também no Meneghete Jornalista, agora todo mundo, kto.com, cupom promocional Meneghete, entrega um bônus de 20%, kto.com, baita cada de apostas, feitoria gurizada, vai um abraço.